O guepardo ochita, a Sinonyx jubatus, é um animal da família dos felídeos, felidae, ainda que de comportamento atípico, se comparado com outros da mesma família. É a única espécie vivente do gênero a Sinonyx. Tendo como habita a savana, vive na África, península arábica e no sudoeste da Ásia. Também é conhecido pelos nomes de cheetah, cheetah africana, lobo tigre, leopardo caçador ou onça africana. Fisicamente, o guepardo ochita é significativamente parecido com o leopardo. As almofadas das patas da cheetah têm ranhuras para se moverem melhor em alta velocidade, e sua longa cauda serve para lhe dar estabilidade nas curvas em alta velocidade. Cada cheetah pode ser identificada pelo padrão exclusivo de anéis existentes em sua cauda. Tem uma cabeça pequena aerodinâmica e uma coluna incrivelmente flexível. São habilidades que ajudam bastante na hora da perseguição. É um animal predador, preferindo uma estratégia simples, caçar as suas presas através de perseguições a alta velocidade, em vez de táticas como a caça por emboscada ou em grupo, mas por vezes, pode caçar em dupla. Consegue atingir velocidades de 115 km por hora, por curtos períodos de cada vez, até 500 metros de corrida, sendo o mais rápido de todos os animais terrestres.